Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vim-vos mostrar as tendências do outono em sombras de olhos, portanto as cores que vamos usar para pormos aqui os nossos olhos bonitos, mais bonitos ainda, não é verdade? E há realmente uma tendência também, que eu acho que está um bocadinho em todas as marcas, de determinadas cores, e essas cores são os cinza, se virem, por exemplo, a maquilhagem que a Chanel lançou tem muitos tons de cinza, muitos tons de cinza, um grande degradé de tons de cinza, desde o cinza quase branco, aliás a Chanel usou muitos tons de branco e preto para a maquilhagem deste outono, passando depois pela Yves Saint Laurent também com tons de cinza, talvez até um bocadinho mais terra e bordôs na Yves Saint Laurent, na Dior também os cinzas, intercalados também com tons terra e rosas velho e bordô, portanto andam nestas três cores basicamente, portanto vamos aproveitar os tons bordô que temos na coleção, vamos aproveitar os cinza, do mais escuro quase preto até ao cinza, aquele mesmo quase branco, glaciar, assim não é, de iluminação, os tons terra, muito presentes também, desde o mais avelã até ao castanho mais carregado, o bordô que vai até ao violeta, portanto são estes os tons, e depois há apontamentos de cores totalmente diferentes, para quebrar um bocadinho esta onda de escuro, uma delas é, por exemplo, o tom mais amarelo torrado, por exemplo, o amarelo torrado, que aparece, por exemplo, numa caixinha da Dior, daquelas das cinco cores, tem um amarelo torrado, e por exemplo, na da Yves Saint Laurent também aparecem uns tonzinhos mais rosa, rosa claro, para dar aquela superposição, e outro tom também, que também aparece para cortar o tom mais escuro, é um tom de azul, assim um azul, um azul, às vezes azul noite, um azul intermédio, todas as, a maior parte das sombras, principalmente na Yves Saint Laurent, tem os dois tipos, mate e mais acetinadas, e também tem mais metálicas, a Dior são todas acetinadas para o metálico, portanto, no fundo estão-se a ver todas, todos os tipos, não é, todas as variantezinhas de textura, assim, da sombra, também há quem tenha lançado sombras em creme, por exemplo, a Givenchy, nós chamamos a atenção para a Givenchy, que tem umas caixas de sombras, eu penso que são, elas são, ou oito, ou até, são assim, têm três, assim, filas, sabem, são maravilhosas as caixas de sombras da Givenchy, para este outono, aconselho-vos, eu também vou ver, não sei o preço ainda, vou ver também, porque, para quem gosta de sombras, assim, mesmo potentes de iluminação, para os tons, uma para os tons mais de prata e acinzentado, e a outra, assim, com os tons mais dourados e rose gold, são fantásticas mesmo, mas eu vou-vos mostrar, então, as tendências, estas cores que vos acabei de falar, dentro do que tenho na minha maquilhagem, eu consegui aqui juntar, assim, algumas cores, destas que vos falei, e depois, se vir que falta alguma, ou que quero reforçar alguma cor, vou comprar, então, assim, uma ou outra, que eu acho que vale mesmo a pena, para reforçar um bocadinho a tendência da cor, mas eu acho que nós encontramos sempre, algumas coisas logo para começar a usar e estarmos dentro das cores que são tendência para esta estação, para o outono, depois é só reforçarmos um bocadinho, não é? Então, vamos começar pelo cinzento. Eu tenho aqui uma da H&M, aqui esta, eu penso que esta, deixem-me ver se eu consigo-vos dizer mesmo o número, desta da H&M, deixem-me só ver, elas são as Eye Impact Eye Color, agora, o número, não sei se cá estava só na caixinha de fora, que eu já não tenho a caixinha de fora, não consigo ver o número, mas pronto, são estas assim, eu depois de achar o número, eu ponho-vos na caixinha de descrição, e esta é um tom de sombra que está até muito presente na caixa da Chanel, naquelas das quatro sombras, sabem, características da Chanel, que é um cinza, assim, um cinza meio top, aqui, assim, estão a ver, portanto, esta tonalidade, assim, de cinzento, estão a ver, assim, este género, portanto, uma sombra cinza escura, vai estar sempre ótima para usar, mas fica muito bem, eu gosto muito de fazer maquilhagem com tons cinza, ou cinza mesmo, cinza, ou mais acastanhados, um bocadinho, portanto, e este aqui é um dos que eu vou usar, aqui da H&M, ok? Portanto, vejam na H&M, que eles também têm, eu gosto das sombras deles, assim, e este é, assim, este cinza top, depois, tem também, aqui, da Kiko, queria-vos mostrar também destas sombras da Kiko, 229, estas são aquelas que se podem usar também em humido, que ficam ainda mais brilhantes, são aquelas que parecem, assim, uma conchinha, eu adoro estas sombras, têm várias cores, e recomendo-as muito, porque elas, realmente, para quem gosta de pôr os olhos, assim, com mais metal, mais metalizados, são lindas, e têm, realmente, cores fantásticas. Este é um tom de cinza, aqui, assim, que eu tenho também, que uso muito, gosto muito, estão a ver o tom, assim, de cinza, é este, é o 229, aqui, assim, e eu acho que vou usar imenso, eu até uso muito esta à noite, assim, desde que a comprei, que guardo lá, assim, às vezes, mais para usar, mais para à noite. Portanto, este género. Depois, podem, se gostam, por exemplo, a Chanel lançou uma sombra, que é, assim, um branco-neve, por um lado, intenso, numa caixinha branca, e como se fosse as tradicionais das Chanel pretas, mas esta é toda branca, com o símbolo preto, é, assim, uma delícia, só a caixa, e a sombra é, assim, aquele mesmo branco-neve, que eu chamo branco-neve metálica, e eu vou-vos dar aqui uma para substituir, que eu acho que é muito parecida, que é a 01 das Kiko Smart. Portanto, a 01. E, vão ver, esta sombra é fantástica, também, para iluminar, eu uso-a muito, assim, portanto, estão a ver, dá muita iluminação, fica, assim, um branco-neve, fica muito bonito em apontamentos, por exemplo, no canto interno do olho, e também por baixo da sobrancelha, para vos dar aquele, aquela iluminação, não é? E, se gostarem, por exemplo, também, assim, um apontamento no centro da pálpebra, para dar luminosidade, também, mesmo por cima de outra sombra que tenham, de outra cor que tenham por baixo, experimentem a pôr, assim, no centro, quase, assim, na mesma direção, assim, da íris, não é? Do olho, vão ver que fica magnífico. Portanto, aqui, assim, esta é a número 1 das Smart, das sombras Smart da Kiko. É fantástica. Outra, também, que dá muita iluminação, e que também é deste género, assim, para iluminar, mesmo, assim, para darmos, assim, um toque de luz, é uma que eu também tenho sempre em casa, é a 09, da Gama Smart, também, e ela é linda, também. Tem, assim, também uma tonalidade branca, mas depois faz um anderton, um bocadinho, quase, meio dourado, esverdeado. Percebem? Fica linda, também, nos olhos, para iluminar. Ela tem, mesmo, muita luminosidade, esta sombra. Foi uma das primeiras, até, que eu experimentei da Gama Smart, e usou-a muito, e esta já é a minha segunda. Eu aproveito, às vezes, na Kiko, até quando elas estão em promoção, às vezes ficam a cerca de 1 euro, até 1 euro e pouco, sabem? Portanto, gosto muito. É a número 9 da Gama Smart, e são as duas, assim, para iluminar. Fantásticas. Outras, já que estamos, assim, também, nas mais, aquelas, assim, mesmo, para mais fortes, mais neve, recomendo-vos também da Kiko, e estas é da Gama Bright Duo, da Kiko. Uso muito a número, aqui, a número 8. A número 8. E é um conjunto que tem uma, também, com bastante iluminação, assim, assim, estão a ver, mas é, assim, uma iluminação mais, como é que eu disse, não fica tão, tão, tão denso, sabem? É menos, talvez, eu diria que é menos pigmentada aqui que a branca, dá outro género de iluminação, mais irizada. Eu vou pular aqui, assim, à frente, para verem o que eu estou a dizer. Estão a ver? Ela dá iluminação, só que parece que tem menos, talvez, é assim, mais soltinhos as partículazinhas. E depois tem esta aqui, dourada, que é esta, assim, eu comprei este duplo por causa desta. Vou pôr aqui, assim. É, assim, linda, para dourado. E aparecem também, por exemplo, na caixa da Yves Saint Laurent, que tem, também, assim, muitas sombras, que eles lançaram uma com várias sombras, assim, são 8 cores, assim, compridinha. Lançaram, está lá um dourado, também, assim, dourado, claro, fantástico. Portanto, aqui, este género, assim, talvez até o da Yves Saint Laurent seja um bocadinho, até mais, um bocadinho mais forte, o dourado. Mas este aqui é lindo para iluminarem. Portanto, vale muito a pena, com um jogado, com sombras castanhas, terem estas, assim, estes tons, para iluminar. Portanto, aqui, o du de sombras, também, já sabem, o 08. Portanto, e, portanto, assim, de iluminação, tenho também uma, já que tenho há algum tempo, mas que continua a ser das minhas preferidas. Conseguem comprar, agora, estas cores nas novas caixas, da NYX, Mix, como queiram. Eles, agora, não sei se sabem, vendem na Perfumes e Companhia, têm o expositor na Perfumes e Companhia. Eu tenho estas, já há algum tempo, que têm estes tons, assim, neve, meio dourado, assim, com muito branco, e um pouco mais acinzentado, claro. São tudo sombras de iluminação, vou-vos mostrar. E este continua a ser dos meus preferidos de iluminação. Eu compro muitas sombras e, quando acabar estas, vou procurar, já, nas caixinhas que eles têm agora, este género de sombras. Porque dá sempre jeito ter este género, assim. Então, eu gosto muito de pontos de iluminação quando estou, assim, a fazer a maquiagem dos olhos, não é verdade? E esta, realmente, consegue ter, eu posso-vos até dizer qual é, mas esta já não a vão encontrar, é 35 Ultra Chic. Só se conseguirem dar uma loja online, assim, porque eu acho que esta era de edição, assim, já foi descontinuada. Mas, realmente, este género de tons, assim, estão a ver, para contrapor o escuro que se está, no fundo, a ver nos olhos. Porque os olhos estão-se a ver com eyeliner, estão-se a ver, portanto, com sombras escuras, não é? Portanto, sempre contrapor com o branquinho, assim, com estes, assim. Depois, vamos passar para os tons mais terra. E os tons mais terra que se usam, que vão desde o castanho escuro, que pode ser mate, pode ser irisado, ou pode ser mesmo metálico, até algo quase dourado, não é? Portanto, toda esta gama, também tons que podem ter castanhos que têm um pouco de rosado, não é? Também misturados. Eu vou-vos sugerir aqui esta caixinha da Kiko, que eu gosto muito, é a 01 da Kiko, é o Bright Quarteto, aqui, assim. Eles têm vários destes, e eu tenho este com tons dourados e castanho. Estão a ver? Eu uso muitas de iluminação, esta aqui. Este castanhinho é mate, é ótimo para pôr junto às pestanas, por exemplo. E depois põe-nos esta no centro, a fazer um bocadinho mais o côncavo, por exemplo. Esta a meio do olho, como eu vos estava a dizer, e esta junto às sobrancelhas, assim, por baixo da sobrancelha, e no canto interno do olho. Portanto, são estes tons assim. Invistam, se não têm, na vossa coleção de maquilhagem, invistam, assim, numa conjugação destes tons para tons terra, com um de iluminação, porque vão estar 100% na moda. Mesmo nas cores que se usam no outono. Ok? Portanto, assim, este quartetzinho, assim, vale a pena, às vezes, investir nestes que já têm a conjugação toda feita. É mais fácil, às vezes, até depois aplicarmos nos sítios certos, não é? As cores das sombras. Como vos estava também a mostrar, outras castanhas que tenho. Tenho aqui várias, assim, castanhinhas para vos mostrar. Tenho outra destas dos Duos, da Kiko, o número 17, por exemplo, em que também tem um castanho excelente. Estes castanhos, assim, mais fortes, sabem? E depois aqui um mais avelã e iluminador, também para fazer aqui, para conjugar. Portanto, fantástico, assim, o conjunto. Já está feita a maquilhagem dos olhos, está ótima, com estas duas cores. São suficientes para a maquilhagem. Um bocadinho de rímel, um bocadinho de eyeliner e está pronto. Uma maquilhagem giríssima, de tons, assim, terra. Tenho este também para outro tom de castanho. Aqui, assim, é um castanho diferente, estão a ver? Um castanho mais dourado. Este é o número 6. Portanto, se gostarem de um castanho um bocadinho mais claro, não é? Este é o número 6. E tem também um de iluminação, muito bonito, muito forte. Este aqui é bastante forte, até este de iluminação. Vou-vos pôr aqui, assim. Também há de tirar, assim, para um Q de dourado. Portanto, este, eu acho que este 2 está excelente. Na Kiko, é o 06. Portanto, aqui, assim, tem estes dois. Acho que vou usar muito estes dois. Depois, tem também, e também se estão a ver, apontamentos de verde seco. Porque também se usa nas unhas, porque também se usa na roupa. Portanto, estão-se a ver apontamentos de verde seco. E, então, se não têm uma sombra verde seco, invistam numa. Vamos limpar aqui um bocadinho a mão. Não, não conseguimos. Aqui, assim, é um verde seco para castanhado. Estão a ver? Ele é muito bonito, este 2. Vou pôr aqui, assim. É um verde seco que fica quase castanho. Portanto, é, assim, este gemertom. E, depois, vem conjugado aqui com um verdinho de iluminação meio dourado, também. Estão a ver? Aqui, assim. Fica lindo, também, este conjunto. E é o número 4. É o número 4. Portanto, dentro destes tons, assim, de castanhos, de tons mais terra. Depois vou-vos falar um bocadinho dos apontamentos de cor, que vos disse que aparecem sempre. Aqueles, aquela cor mais forte. Amarelo torrado, por exemplo. Eu tenho aqui esta da Douglas. Amarela. É, assim, um amarelo torrado, claro. É número 8. Aqui, assim. É número 8. Portanto, para darmos aquele tom. Porque se vai usar na roupa, também, o mostarda. Deixa eu ver se consigo abrir esta. O mostarda, não é? Porque não investir numa sombra mostarda, assim, de um tom amarelo torrado. Pode ser em mate, pode ser mais brilhante, se gostarem, por exemplo. E esta aqui, eu vou-vos mostrar. É discreto. Vai dar uma tonalidade discreta de amarelo torrado. Portanto, para quem não gosta muito e quer só, assim, um apontamento mesmo. Sei lá, porque vestiu uma blusa parecida, assim, do mesmo tom. Eu acho que este vai ficar muito bonito e elegante, misturado com sombras castanhas. Portanto, um apontamento de cor. E isto, realmente, vê-se, na Dior, pôs este tom, assim, de amarelo. Amarelo torrado. Não é? Assim, mais para o escurinho. Apesar deste não ser até muito, muito carregado. Mas dá esse apontamento. Depois, outro apontamento que vos falei. É o azul. Aparecem, assim, apontamentos de azul. Eu tenho aqui uma da Sté Lauder. Se me fez se eu consigo abrir. Aqui, assim, este tom de azul. Estão a ver? Que é muito semelhante ao que está na caixinha da Dior. Que, assim, vejam. O tom. Vai dar só um ligeiro azul acinzentado. Vai dar só um ligeiro up nas sombras cinza. Eu gosto de ver misturado com as sombras cinza. Mais cinza. Portanto, aqui, assim, vão ver os vários tons. Claro que esta é da Sté Lauder, mas há muitas, muitas marcas este tom. É uma questão mesmo de irmos ver porque há muitas, muitas marcas. Portanto, um tonzinho aqui, assim, de azul, ele até esbate. Portanto, não vai ser muito intenso nem nada disso. Depois, queríamos mostrar também outra branca. Outro tom, assim, branco, meio irizado. Porque já viram que as sombras, assim, neve e brancas estão a dar que falar. Isto, basta a Chanel lançar este género de cor. É assim também com os vernizes. Já há muito tempo que é assim. E queremos logo também essa cor, não é? Vira tendência mesmo. Eu tenho outra aqui também da Shiseido. Esta da Shiseido é a A6, das sombras individuais da Shiseido. E esta também é este tonzinho. Aqui, vamos tirar o pincel. Este tom, assim, irizado branco, branco-neve. Portanto, também intenciono pô-la bastante a uso aqui esta da Shiseido. Portanto, estes tons, não se esqueçam deles para misturarmos tons escuros. Ok? Porque, obviamente, há sombras destas cores em todas as marcas. É mesmo uma questão de procurarmos. Ok? Mais, o que é que eu vos queria mostrar mais? Depois, também, outra solução. Antes disso, queria só mostrar-vos também uma azulinha. Se gostarem destas mais metálicas. Um azul, assim, a tirar mais para noite. Também. Este aqui é outra destas metálicas. É a 214 da Kiko. Portanto, assim, se gostarem um pouco mais escuro do que a outra que eu vos mostrei azul. Que é assim, um azul claro mais acinzentado. Se gostarem um bocadinho mais forte. Porque estas sombras, também, se estão a ver muito esta cor. Eu acho que é na caixa da Dior que há esta cor. E é linda. E esta da Kiko é fantástica. É assim, um tom de azul maravilhoso. Também. Portanto, aqui, assim, este tom. Já sabem, é a 214. Depois, outra sugestão que eu vos dava, também, é comprarem uma paleta de sombras. E há muitas paletas no mercado que têm já esta tendência toda conjugada dos tons terra. Eu sugeri-vos, sugeri-vos aqui uma da Makeup Revolution, a Nudes. Podem comprar, por exemplo, se quiserem na Welles. Eles têm. Na Welles custa cerca de 12 euros, mais ou menos. E, claro, depois podem comprar também online na Primor, na Arnal. Penso que a Maquilalia também tem, Makeup Revolution. Portanto, é uma questão de procurarem mesmo pela caixinha. E, aqui assim, tem tudo coordenado. As coresinhas todas coordenadas. Aqui a tendência dos tons terra, estão a ver, tem as mais clarinhas, as mais tijolo. Porque não se esqueçam do tom do castanho a atirar para tijolo. A atirar, assim, para brique, porque também está muito patente nas maquilhagens, nas cores das caixas. Portanto, e esta tem isso tudo. Tem estas cores todas. E tem, inclusivamente, a bordô. Que eu gosto imenso. Esta bordô aqui é um bordô escuro. Estão a ver? É mesmo escurinha, aqui assim, na mão. Portanto, mas é um tom lindo também para fazer as maquilhagens. Portanto, esta tem os bordosos, os castanhos, mais dourados, mais escurinhos, mais mate, metálico. Portanto, e a de iluminação, aqui duas ou três de iluminação também. Os tais brancos que eu vos falei. São bem pigmentadas. Eu não tenho razão de queixa destas paletas. Por isso é que eu até continuo a comprar. Tenho várias. E já está tudo coordenado. Compram, assim, uma deste género. Por exemplo, se virem que não têm muitos castanhos em casa. Uma deste género. E têm a paleta toda, com as cores todas. Esta é a nude. Portanto, aqui assim. Assim. Depois, como eu vos disse também, que o bordô é uma tendência. E realmente o bordô... Estão a ver como fica aquele bordô? É tão bonito ali da caixinha dos nudes. O bordô realmente é uma tendência também. E o bordô vai até ao violeta. E então, outra que eu tenho aqui, assim, para vos mostrar, é esta. Chama-se mesmo Violet. Assim. E também têm coordenados os tons violeta. E o bordô... Por exemplo, tem este bordô aqui, que é fantástico. Aqui assim. Vão ver? Eu adoro esta sombra. E aí tem esta, assim, também. Muito bonita. Assim. Estão a ver? Aqui o ocre, também. Qualquer uma delas, eu acho que está perfeita para as cores que se usam este ano. Mesmo. Estas duas caixas estão, assim, maravilhosas. Portanto, tenho aqui muitas cores para me distrair a fazer maquilhagens. A imaginação é o limite, não é verdade? E tudo dentro das cores, que realmente são tendência para o outono. Por isso, já sabem. Aqui, algumas caixinhas. Posso-vos mostrar também aqui, se gostam de sombras douradas, para conjugar com estes castanhos. Porque, geralmente, o castanho liga muito bem com dourado. Vou-vos dizer que uma também é das minhas preferidas, é 208 destas que têm, assim, a conchinha, que são metálicas. Elas, aqui assim, estas podem-se usar também com água, portanto, úmidas. Portanto, intensifica um bocadinho mais o brilho. Também, às vezes, uso nas maquilhagens, assim, que faço, às vezes, mais para a noite, para sair. E este é um tom de dourado, assim, deslumbrante. Até podem usar como iluminador. Eu já experimentei, vou pôr aqui, assim, para vos mostrar. Aqui assim, por exemplo. Eu já usei até como iluminador na cara. Não sei se aquilo faz até, assim, o brilho que ela tem. Ao natural, ainda é mais brilhante. Mas, é um tom que conjuga muito bem com castanhos. Portanto, comprem uma sombra dourada que vai ligar lindamente com castanho. Fica muito bonito nos olhos. Às vezes, não nos lembramos de fazer certas conjugações, não é? E, realmente, ficam muito, muito bem. Aqui assim. Para terminar, vou-vos mostrar aqui uma da Model Zone, que também podem comprar, por exemplo, na Primor. São estas caixinhas, assim, da Model Zone. Podem comprar na Primor. Elas estão a 1,99€ e têm outras também a 1€. Portanto, é uma questão de procurar. Estão com um preço excelente. E esta aqui, de castanho, também. É um dour. Esta é um dour. E tem uma corzinha, assim, maravilhosa. Deixem-me ver se eu consigo aqui pôr-vos na mão. As duas. São bem pigmentadas. Vão a ver? Assim. E este é o número... Deixem-me ver se eu vos consigo dizer. Elas têm nome, estas. É baked 01. É biscuit. Porque elas são as baked. E este é o biscuit. É o número 1. Ok? Assim. E são estas tonalidades aqui. É linda. Esta aqui, principalmente, o castanho mais... Aqui, mais escurinho. É linda nos olhos. Dá... Fica metálica. Fica assim, bem. Então, se puserem uma pré-base antes de sombras, não é? Se puserem, então, a pré-base ainda fica melhor. Dura bem nos olhos. Não tem razão nenhuma de queixas. E custa 1,99€. Portanto, são lindas estas sombras também da Model Zone. Ok? E pronto. São estas, assim, as cores tendência. Estive a ver as maquilhagens de... Que as marcas lançaram. Estão a ver? O castaninho. É lindo, lindo. Aqui, este da Model Zone. Estive a ver, portanto, as maquilhagens que as marcas todas lançaram. Principalmente aquelas mais... Pronto. Que seguimos um bocadinho mais. E anda tudo entre castanhos, terra, brique, bordeaux. Apontamentos de azul, azul noite, azul mais claro. Amarelo torrado também, em algumas marcas. A Guerlain, por exemplo, lançou um eyeliner verde. Portanto, estão a ver que há apontamentos também de cor, para não ser tudo tão escuro nos olhos. Não é? Precisamos de um contraponto. Espero que tenham gostado aqui das minhas sugestões. Vão ver o que têm na vossa gavetinha de maquilhagem, não é verdade? Temos sempre coisas logo para começar. E se, por acaso, virem que falta alguma cor, então aí vão procurar e ver nas marcas todas qual é a vossa preferida, não é? Para ficarmos com, assim, a cor da estação. Obviamente, isto é só uma indicação. Cada um usa o que gosta e com o que se sente confortável nas maquilhagens, não é? Mas eu acho que a maquilhagem também é isto, um bocadinho experimentar e ir mudando. Fazer também várias conjugações aqui com estas cores, com o que se usa aqui um bocadinho mais. E com as cores que temos, às vezes, até nestas caixinhas, assim, que têm mais quantidade de cores. Portanto, espero que tenham gostado. Obrigada, então, por terem assistido e encontremos-nos, então, amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!